Parte 2 Eu vou falar pra vocês sobre o ML Profile, certo? O que é um ML Profile? Um ML Profile é o seguinte O que você faz Quando você pega código e você anota Como a gente viu agora Então a gente pegou uma classe e anotou a classe A gente pegou A gente pegou o método e anotou o método Se vocês viram Que a gente teve que fazer modificações A gente está atuando no metamodelo De uma certa maneira você pode ver isso Como uma espécie de extensão do metamodelo Eu estou criando coisas no modelo Extensões do modelo Que depois podem ser usadas Por um programa que seja capaz de ler o meu código Eu consigo fazer uma coisa equivalente em um ML Certo? Então às vezes em um ML Você quer Quase fazer um negócio chamado É quase como se você quisesse anotar O seu modelo Certo? E você consegue fazer isso em um ML Usando estereótipos e metaclasses Certo? Para entender como é que eu faço isso A gente vai usar o Papyrus A gente vai fazer isso no Papyrus Certo? E a gente vai ver um caso prático De Model View Controller Certo? Então a gente vai Brincar de fazer a anotação aqui No modelo E a gente vai ver como isso vai fazer Com que o sistema de vocês fique melhor O que que é o Model View Controller? É uma das coisas que eu tenho sugerido Para algumas equipes fazerem Tá? É uma forma É uma arquitetura de você organizar o software Onde você organiza o software Em três papéis diferentes Um papel É o papel que a gente chama de modelo Certo? Eu tenho até um slide aqui melhor sobre isso Nos destinos arquiteturais Tá? Tem um slide aqui Que é esse aqui Que ele Ele fala assim Olha Existe um negócio chamado modelo Modelo é o cara Que representa as classes Que vão ser armazenadas E recuperadas do banco de dados Certo? O View É a parte do código Que é responsável Pela apresentação Das coisas E o Controller É o cara que faz Uma espécie de intermediação Tem várias formas De visualizar esse pattern Tá? Dependendo Dependendo da arquitetura Certo? Muitas arquiteturas Têm usado o Model View Controller Para várias coisas Por exemplo O Java também tem um padrão MVC Você pode usar Mas algumas arquiteturas Por exemplo Existe uma arquitetura Chamada OpenBravo É um software open source Para fazer ERP Eu não sei se vocês sabem O que é ERP O que é ERP? Você sabe? Software de gestão empresarial Software de gestão empresarial E o que é a gestão empresarial? Controle de caixa Pessoal É isso mesmo Quantos aqui já viram Um ERP? Só um? Interessante Perguntar para alunos De computação Quantos já viram ERP? Eu estou falando sério Tá certo? É a mesma coisa Que perguntar para engenheiros Quantos de vocês Já viram um prédio Numa sala de engenharia? Certo? É verdade Certo? Então vocês têm que começar A se interessar por isso Tá? Porque é o software Mais usado Nas empresas É o software de gestão empresarial Como o Daniel falou É a base De toda empresa É a infraestrutura De toda empresa Então se eu pergunto Numa sala Quem já viu um ERP E pouca gente Levanta a mão É a impressão Que eu tenho Quando eu entro Numa sala de engenharia E pergunto Quantos de vocês Já viram um prédio? Aí tem um que levanta a mão Aí eu digo Puxa vida Então vocês estão Precisando sair um pouco Para ver o prédio Então eu estou falando Sério gente É importante vocês verem Porque isso é A base das empresas E tem uma área Que é A área de ERP Open Source Que é bem nova Essa área Tá? Que os caras fazem Um software de gestão Inteiro Open Source Tá? E a maioria Desses softwares grandes Usam o modelo Model View Controller Qual a grande vantagem Do Model View Controller Para esses softwares Em vários aspectos Primeiro O modelo Já são aquelas classes Que a gente sabe Que a gente vai persistir No banco Certo? Então é como no jogo De vocês Tem aqueles caras Que se você quiser Guardar o estado do negócio Você sabe que aquele Vai ter que persistir Esses caras Fazem parte do Model São os objetos de dados Certo? Se eu separar o View Que são só os caras De apresentação Eu tenho uma grande vantagem Se eu quiser Que o mesmo software Rode Em várias plataformas Por exemplo Eu quero que o software Rode no desktop No tablet No celular Tudo bem Mas para rodar no celular Eu quero que tudo Seja igual Exceto a visualização Eu não quero reescrever O código todo Certo? Então eu pego Só a parte de View E reescrevo E ela continua interagindo Com o Controller E com o Model Do mesmo jeito Porque as interfaces Lembra que a gente Trabalha com interfaces Elas são as mesmas Tá certo? Então eu escrevo Um código para desktop Oi Mas você é processado No servidor Por exemplo Você só enviaria O que está no celular No celular Portado Ou não? Não Não Essa é uma boa pergunta Aí depende Depende de quão De quão nativo Você quer fazer o software Tá certo? Aí tem duas abordagens A primeira é Você pode fazer em Java Né? E aí o Java Que roda no Android Vai rodar no desktop Certo? Aí você vai falar Pô, mas Java Para Para iPhone É um problema Né? E esse é um problema Moderno que a gente tem Que não tinha antigamente Certo? Então O que tem sido feito Por exemplo Eu tenho um curso Na internet Se vocês quiserem ver Que é Programação independente De plataforma Que Por incrível que pareça Uma das linguagens Que está virando Multiplataforma É o JavaScript Certo? Porque você consegue Fazer uma interface Web Da aplicação Então O que está acontecendo Se vocês olharem Nos aplicativos Do celular É que todos eles Estão ganhando Uma cara web Que é aquela cara Flat Certo? Você pegar o Evernote Pegar todos os aplicativos Estão virando assim Por quê? Porque essa cara web Flat Ela pode ser a mesma No Android E no iPhone Você não vai perceber A diferença Certo? E aí se você fizer isso Você pode programar Usando HTML JavaScript CSS Só que ele não é Um site Ele transforma isso Num aplicativo Em alguns casos Ele até compila Se você quiser Compila pra Java Compila pra Objective C Compila E transforma isso No aplicativo Então eu tenho Na internet Pra quem quiser Um curso completo De como você faz isso Usando JavaScript Para gerar O aplicativo Eu mostro no Android Mas ele poderia rodar Em qualquer um outro Aí você tem Plataformas Pra fazer isso PhoneGap É uma plataforma Pra fazer isso Aquele outro Que é derivado Do PhoneGap É o Córdoba Que é o que eu mostro No meu tutorial Como é que você cria A aplicação E aí nesses casos É que você tem que pensar Assim Tudo bem Vamos supor que eu usei JavaScript Maravilha Mas eu não resolvi tudo Tá certo Porque a tela de um celular É pequenininha Certo A tela de um tablet É grande A tela do desktop É diferente Certo E no desktop Eu vou usar mouse No tablet Eu vou usar dedo Então o view Ele vai ter que mudar Certo É a ideia De que você faz Uma aplicação Que se adapta Ao ambiente Certo E aí se você usa Uma arquitetura ModelViewController Você só muda o view O controller E o model Continuam o mesmo Certo Então o grosso Da aplicação Continuam o mesmo E você só muda A interface Tá certo É É uma área bem bacana E é uma área Que está crescendo muito Porque como a gente Agora tem uma diversidade gigante Já está chegando o relógio Né E óculos E não sei o que E daqui a pouco Projeta aqui E daqui a pouco É na sua mão Que projeta Como é que você faz A interface Né Ok Bom Agora que eu falei O que é isso Eu vou mostrar Para vocês Como a gente Pode Usar Aqui tem um Artigo Se vocês quiserem ver Tá Como a gente pode Usar MVC Na hora que a gente Define o modelo Então suponha Que eu estou construindo Um modelo No meu jogo Por exemplo Só que eu quero Deixar claro Essas classes São modelo Essas classes São view Essas classes São Controller Tá Eu posso fazer isso No código Java Se eu quiser Mas eu queria Ver isso no modelo Eu poderia criar Notations no Java Para dizer Isso é model Isso é controller Mas eu queria Ver isso no No ML Para fazer isso no ML A gente vai usar O profile Como é que a gente Faz um profile Bom Então eu criei Aqui no Java to learn Apesar disso Não ser Java Ser mais model Mas eu vou colocar Aqui dentro Certo Vamos criar Um projeto Um projeto Não Um folder Porque isso aqui É um modelo Não é um package Tá Vamos criar aqui Um folder Chamado MVC Tá E agora Eu vou criar Um modelo ML Certo Então eu vou Chegar aqui Em new Other Porque eu vou usar O papiros A gente já viu O papiros Como é que usa Né E vou dizer Que eu quero Criar um papiros model Certo Só que dessa vez Só que dessa vez Bom Aí Antes disso Eu vou dar um nome Certo Para ele Eu vou chamar De MVC Porque eu vou criar Um profile Para MVC Eu quero que ele use Eu quero criar Um padrão Um diagrama De profile Que é a única opção Que tem Né É isso que eu quero E eu vou pedir Para ele trazer Os tipos de dados Primitivos Do O ML Certo Aí ele vai criar Para mim Um diagrama De profile Certo E aqui Agora No diagrama De profile Eu vou Trazer para vocês Uma coisa Diferente Que é um Estereótipo Certo André O que que é Um estereótipo A gente poderia Fazer um paralelo Do estereótipo Com o annotation Da programação Então o estereótipo Está para o ML Como o annotation Está para a programação Certo É uma forma De eu introduzir Dados extras No meu modelo De forma estruturada Certo Do mesmo jeito Que eu tenho que criar Uma classe De anotação Uma interface De anotação Eu tenho que criar Uma classe De estereótipo Certo Então por exemplo Eu quero criar Aqui Uma classe Ah Ele não está deixando Renomear aqui Eu vou renomear aqui Eu vou chamar De model Então um dos caras É model Certo Eu vou criar Um outro estereótipo Aqui Um segundo estereótipo Chamado view E eu vou criar Um terceiro estereótipo Chamado Controller Então eu criei Esses três carinhas Aqui Model view Controller Certo Criei os três caras Maravilha É Ok Aí eu tenho Duas opções Se eu quiser Se eu quiser Eu posso dizer Que esses três caras São herdeiros De Um Um estereótipo Maior Genérico Eu posso chamar de Esse estereótipo Maior de MVC Ou eu posso chamar De alguma outra coisa Eu vou criar um estereótipo Mais genérico Aqui Por exemplo Tá certo E eu posso dizer Que esses caras São herdeiros Desse estereótipo Maior Tá Isso Se eu quiser Agrupar Os meus estereótipos Num grupo de estereótipos Maior Tá certo Mas não é Obrigatório Certo Agora eu quero dizer Que esses estereótipos Se aplicam a classes Eu quero usar isso Em classes Então eu vou usar Uma metaclasse Eu vou puxar Uma metaclasse Porque aqui eu estou No metamodelo Certo Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou chegar aqui agora Import metaclasse Eu uso o import metaclasse Quando eu quero Trazer uma metaclasse Que já existe Eu não quero criar Uma nova metaclasse Vocês se lembram Que eu disse Que existe uma metaclasse Chamada class Certo Que é a metaclasse Genérica Ok Então eu trouxe O class aqui Class é o metaclasse Certo Aí eu vou dizer Que esse estereotype É uma extensão Da metaclasse Então eu vou pegar Aqui extension Aqui à direita Vou clicar aqui E vou dizer Que essa meta Esse estereotype É uma extensão Da metaclasse É Extensão Significa o seguinte Significa dizer Que esse estereótipo E os herdeiros Certo Se aplicam A classes Estende Porque Na hora que eu anoto Uma classe Eu estou como que Estendendo ela De certa maneira Na hora que eu digo Que eu posso construir Anotações Estudadas à classe Eu estou estendendo O metamodelo Certo É como se eu dissesse o seguinte Quando eu defino Uma classe Além de tudo Que eu uso Para definir uma classe Eu posso acrescentar Outras coisas Na definição de classe Que são essas anotações Então eu estou estendendo O modelo Mas não é herança Não, não é herança Não é herança Porque MVC E esses caras Não são metaclasses Certo Eles não são metaclasses Eles são Eles são anotações Eles são como se fossem Anotations Eles são estereótipos A gente vai usar ele Você vai entender melhor Vou usar agora Então eu vou fazer Um modelo aqui Certo Eu vou criar agora Um outro Papyrus model Certo No mesmo MVC Só que agora Eu não vou criar um profile Agora eu vou criar um Modelo MVC Um modelo que usa MVC Certo E agora eu vou dizer Que ele é o ML Eu não vou dizer Que ele é profile Ele é o ML normal Certo O nome dele Vai ser Modelo MVC Por exemplo Certo E ele é um diagrama O ML de classes Normal E eu uso os tipos padrões Então eu uso papyrus Do jeito normal Certo Maravilha Aí suponha que esse seja O modelo do seu jogo Certo E aí no seu jogo Você tem um negócio Que é do modelo Certo Por exemplo Vamos supor que você Tenha um personagem Personagem principal Ele é o modelo Certo Então você quer criar Uma classe associada a ele Aí você chama Essa classe de Personagem Certo Ok Você criou uma classe Personagem Tá Mas você quer dizer Para o papyrus Que esse cara No MVC É um model Certo O que você vai fazer Primeiro Você vai clicar Fora do seu Fora do seu De todas as classes Você clica no seu diagrama E aí o papyrus entende Nessa aba de properties Aqui embaixo Lembra essa aba de properties Aqui embaixo O papyrus entende Que são as propriedades Do modelo inteiro E não as propriedades De uma classe específica E aí você vem para Profile Tá vendo Profile Aí você diz pra ele Eu quero importar Um profile Aí ele já vai Encontrar aqui Eu acho que no BIM não No source Ele já vai encontrar Aqui um profile Tá vendo Ele encontrou aquele profile Que eu acabei de criar E eu vou importar Esse profile Certo Ok Aí eu digo Que eu quero Esse profile Ok Ele importou O profile Então agora Esse profile Está disponível Para eu usar Neste modelo Certo Eu posso importar Profiles Ok Bom Agora eu vou clicar Nesta classe Específica Deixa eu botar ela Da forma que eu gosto Porque eu não gosto Dessa forma de visualização É no filters Né Bom Aí agora Eu vou chegar Para ela E vou dizer assim Ok Eu cliquei na classe E a classe Também tem profile Tá vendo A classe tem profile Aí tem Applied Stereotypes Se eu clico aqui E digo Bom Eu quero Um model O que que vai acontecer Em cima da minha classe Vai aparecer Este símbolo Menor Menor Alguma coisa Maior É o símbolo De estereótipo Certo Eu estou dizendo Eu estou dizendo Que esta classe Foi estereotipada Certo Qual é o estereótipo dela? Model Tá Para que isto serve? Presta atenção Para que isto serve? Isto serve do mesmo jeito Que eu anotejo Então entendam estereótipos Exatamente do mesmo jeito Que vocês entendem anotejo Ele serve para pessoas lerem Como se fosse um comentário? Serve Porque na hora que você lê o código Você vê Ah, esse cara é modelo Esse outro cara aqui Por exemplo Vamos dizer que eu criei uma classe Que é O personagem Para ser mostrado No desktop Então eu vou chamar de V Personagem Por exemplo Desktop E eu quero um outro visualizador De personagem Para mostrar o personagem Por exemplo No 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 celular Aí eu crio V Personagem Celular Então eu criei dois tipos De Duas visualizações Tá certo? Para o mesmo personagem E eu posso criar Relações entre as classes Né? Eu posso dizer Que esta classe aqui Está associada a essa Tá? Eu posso fazer associações Eu não vou entrar nos detalhes Agora de associação Né? Mas esses dois são views Desse modelo aqui Certo? Só que agora eu quero dizer Que esses caras são dois views Certo? Então eu vou pegar esse primeiro E vou aplicar o estereótipo View Eu pego esse segundo E aplico o estereótipo É Aplico o estereótipo Viu? Tá Oi Aí Daniel Você fechou o ciclo agora Então quando você usa O que a gente chama Model Driven Engineering Por exemplo Então se você pegar Vocês lembram que eu mostrei Que tem um tipo especial De anotação Que é o do Java Persistent API Por exemplo Certo? Que é São aquelas anotações Deixa eu mostrar aqui Para vocês São aquelas anotações Que eu uso Para fazer persistência De objetos Do Java Certo? Que novamente Eu recomendo Que vocês vejam o vídeo Tá? Então O JPA É um padrão Para você persistir Objetos em bancos de dados Tá certo? E ele é fortemente Baseado em anotação Tá? Então como é que funciona O JPA? Suponha que você tem Uma classe Que você quer Que ela Se transforme Numa tabela Né? Então eu disse Para vocês Que você chega lá E você tem uma anotação Ent Tá vendo? Então o que a anotação Ent te faz? Ela já faz Automaticamente Ele já diz Para O engine Que essa Esse cara Vai virar uma tabela Certo? Bom Você pode E muita gente Hoje faz isso Ter um profile Né? E o entity Pode ser equivalente Ao model Né? Porque o que é o model? É alguém que vai ser persistido Concorda? E aí Tem ferramentas De conversão Geração de código Que na hora que pegarem A classe E transformarem Em uma classe Java Já vão colocar A anotação Ent De lá Aí A ferramenta De persistência Já vai pegar isso E já vai guardar No banco Sem você precisar Então você na verdade Faz toda a coisa No Você faz toda a coisa No No modelo Certo? Ah, mas Mas não é só A anotação da classe Tem a anotação Dos atributos Dá pra fazer no ML? Dá Por que dá pra fazer? Porque se você chegar Aqui no profile Você viu que eu criei Um profile Para a classe Não é isso? Esse profile Ele é uma extensão Da classe Certo? Porém Eu posso criar um profile Que também é extensão Do atributo Do metamodelo Certo? Então É, eu posso chegar aqui E pegar Property, né? Porque aqui a gente Chama de property Ah não, property não Perdão Eu venho no import Eu venho no import Aqui E eu tenho uma metaclasse Que representa A property Lembra? Eu tô no metamodelo Certo? Do mesmo Anotation também Não Aqui não se chama Anotation Aqui se chama stereotype Ele também é uma metaclasse Então Eu tenho property Aqui, tá vendo? Certo? Aí se eu Se eu fizer Um stereotype Associado a property Certo? Eu vou poder No meu modelo Certo? Por exemplo Eu quero Eu quero Decidir Quem é a chave primária Quem é a chave primária Quem é o campo Que é a chave primária Certo? Eu posso chegar aqui agora E criar um stereotype Isso é lindo Porque você Na hora que você Começa a fazer isso Você começa a fazer Tudo no nível do modelo Vamos supor Que eu chamo ID Como eu faço No Como eu faço No JPA Ou eu poderia Chamar de Primary Key Aí eu digo Que esse cara Ele estende Property Certo? Ele estende Property Beleza Eu não sei Se esse cara Vai carregar Automaticamente Eu espero que carregue Se ele carregar Automaticamente Eu posso chegar aqui E acrescentar Um atributo Uma property Certo? Por exemplo Vamos supor Que a chave primária Seja o nome do personagem Tá? Porque cada personagem Só tem um nome Certo? Então A gente bota aqui Nome Certo? E diz que nome É String Então você tem Nome String Certo? Beleza Esse é o nome Do personagem Só que eu quero dizer Que nome Ele é A chave primária Então agora eu quero Usar um estereótipo Mas eu não quero usar Um estereótipo na classe Eu quero usar Um estereótipo no atributo Então eu estou aqui Eu vou pro atributo Clico no atributo E venho pra profile Tá vendo? E aí boto mais aqui Ó Ele não carregou ainda Pera aí Deixa eu fazer o seguinte Tem que aplicar de novo? Eu tenho que tirar e aplicar? Hã? Tá Então vamos abrir aqui O modelo de novo Ah Ele vai reimportar agora Ó Ok Ele já Ah Ele já melhorou Ele detectou E já reimportou Aí agora Hã? 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 É É uma versão nova É verdade Aí aqui ó Profile Eu venho aqui E digo que Ele é do tipo ID Certo? Profile ID Então ele vai aparecer Agora o estereótipo Antes do atributo Tá vendo? Aí Na hora que ele gerar O código Java Ele vai gerar Uma anotação No código Java ID Percebeu? Eu tenho uma aula gravada Pra quem quiser Que eu dei Na especialização Do ano passado Que eu usei Uma ferramenta Chamada Acelel Certo? E o Acelel Faz isso Tá? Você escreve Monta todo o modelo Aí depois você roda Um gerador de código Ele já gera o código Já com as anotações JPA pra você Tá? Acelel É Se você vier no Se você tiver O Eclipse Modeling Tá? Se você pedir As extensões Do Eclipse Modeling Aqui ó Install Modeling Components Ele vai aparecer Na lista Dos caras Que você pode instalar É Acelel Com dois C's E aí eu tenho Se você quiser Se tiver interesse Eu tenho uma aula Só sobre Só sobre Acelel Tá? Aí é uma aula Prática Até que eu fiz Com os alunos No laboratório Eu fui falando Então eu vou mostrando Faça isso Faça aquilo E aí a gente gera código Entendeu? Beleza? Alguma dúvida? Não? Então valeu gente Entreguem os exercícios Por gentileza E aí a gente gera O que é isso? E aí a gente gera O que é isso? A gente gera A gente gera